Vai. Boa. Boa, mais rápido. Boa! Agora com o cotovelo ele vai, um, não, vai, um, dois, puxa o cotovelo e puxa o juízo, vai, vai, um, dois, vai, um, dois, puxa, um, dois, puxa, um, dois, vai, um, dois, um, dois, vai, um, dois, puxa, um, dois, puxa, um, dois, puxa, um, dois, puxa, um, dois, objetivo,